E aí pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Riquinho Games E pro vídeo de hoje galera eu trago mais um episódio da nossa série Herida de Mineblocks E galera hoje é um episódio especial de Natal Eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo Que comemoram bastante o Natal Por mais que a gente tenha vivido um ano muito, mas muito difícil É um momento da gente comemorar com nossas famílias né Agradecer por chegar até aqui com saúde e persistir véi Porque o ano foi difícil, mas não podemos parar Galera vamos lá, eu vou fazer um episódio especial de Natal Eu vi uma construção que eu achei muito interessante E eu vou replicar ela aqui no meu mapa Que é basicamente o trenó do Papai Noel Inclusive vocês já estão observando aí Eu alterei a camisa do meu personagem Eu coloquei uma camisa vermelha Pra lembrar do uniforme do Papai Noel né Pra lembrar a fantasia do Papai Noel Vocês sabem que aqui no Mineblocks existe as fantasias Vamos dizer assim né Os chapéus E existe o chapéu do Papai Noel Eu tenho um chapéu que eu fiz há uns 3 anos atrás Deixa eu só matar esse zumbi aqui Beleza Ah eu quero mostrar pra vocês Olha o que aconteceu As minhas ovelhas morreram né Eu vi o lobo aqui Quando eu tava jogando em offline Me deparei com o lobo E ele acabou matando as minhas ovelhas Infelizmente Se caso porventura Eu conseguir a ovelha do bigode Eu não faço ideia De como eu vou fazer Pra proteger ela do lobo Bem basicamente a gente vai precisar De materiais bem básicos Vamos precisar apenas de bricks Slab e escada De bricks Então eu já vou olhar aqui Se eu tenho os materiais né No caso bricks Recapitulando aqui no último episódio né Pra quem não assistiu A gente mostrou algumas coisas Da versão 1.30 né Eu fiz um solo de ouro Também modifiquei algumas coisinhas Foi coisa básica mesmo Que aconteceu no último episódio Mas ficou muito legal Recomendo você assistir Vamos aqui caçar tijolo brick Basicamente é esse tijolo E eu tenho um 7 aqui E se eu não estiver enganado pelos meus cálculos Eu vou precisar apenas de 7 bricks Já vou levar essa escada Eu acho que eu tenho argila por aqui Bom que a gente já faz alguns tijolos Vou pegar slab Pega esse item aqui né Só dois Possivelmente eu vou fazer alguma coisa Com este item ali Com aquela cerca Não tem uma argila pessoal Complicou Pra falar a verdade Eu nem lembro como é que é a argila Aqui no jogo O problema do mineblocks é esse Tipo é muito escasso Os recursos Acaba rápido Até por causa da Da limitação de espaço Ó tem argila aqui velho Mas é o seguinte galera Deixa eu ver se pra cá eu vou encontrar alguma coisa Não tem Ah aqui talvez vai ter argila Que que tu faz aqui zumbi Caraca eu to morrendo Esqueci que eu to sem armadura Agila Agila Caraca não vai ter argila por aqui velho Ó galera eu vou fazer o seguinte Vou pegar emprestado Este tijolo aqui Vou até botar essa terra aqui Olha só o que que tá acontecendo aqui velho Tipo tá O clima tá acabando com minha plantaçãozinha de abóbora aqui Vou pegar esse outro tijolo Olha eu tenho nove tijolos Não vou precisar disso tudo Creio eu Então Caso Dê certo Eu trago de volta pra cá os tijolos Eu ia pegar os tijolos daqui De uma dessas casas aqui emprestado Temos um grande problema aí né Falta de argila no mundo No mapa né Então isso Talvez vai Influenciar bastante Em projetos futuros Aqui na série Então Infelizmente A gente vai ter que Pegar as argilas Dos lugares aqui Desse meu deserto Que eu não quero De maneira alguma Destruir esse deserto aqui Não penso em fazer isso De jeito nenhum velho É o meu único desertinho E eu gosto muito dele Eu também Mas vamos lá Vamos voltar galera Eu vou dormir E eu vou fazer Finalmente O trenó do Papai Noel Vou até pegar meu chapéu Do Papai Noel Nem mostrei pra vocês Antes de tudo Dormiu Beleza Como eu falei Tem uns 3 anos Que eu tenho esse chapéu aqui velho Ele é muito antigo mesmo Eu fiz no episódio 50 Se eu não me engano Foi num vídeo também De Natal Que eu fiz Primeiro eu vou fazer aqui ó O chapéu do Papai Noel Estão ligados né O chapéuzinho do Papai Noel E beleza Temos aqui o riquinho Noel E vamos lá Fazer a ideia Que eu falei No começo do vídeo Fazer o trenózinho Do Papai Noel Preciso de 4 slabs Galera Quantas vamos conseguir fazer aqui Dá de fazer 4 slabs Porém Vai me restar Só 3 bricks E eu preciso De no mínimo 7 Se eu não me engano 7 bricks Se eu não estiver Errando a conta Eu vou ter que ir lá Na casinha dos goblins De neve Vou pegar emprestado Os tijolos de lá Vai ser o jeito Que a gente tá pobre de tijolo Não temos tijolo galera Vou pegar todo esse piso aqui Emprestado Dessa casa Depois eu coloco Até mesmo O tijolo dessa cor aqui ó Da parede da casa Acho que até que vai combinar Beleza Tenho 12 tijolos É o suficiente Agora sim De fato Vamos fazer nosso projeto Tô enrolando demais Galera É verdade Galera Me desculpa Já deixa seu like aí Se você gosta do natal Deixa seu like Se você não gosta do natal Deixa seu like também A gente precisa encontrar Um lugar bem alto Pra fazer Esse negócio aqui Funcionar Eu vou Fazer algumas cordas Fazer algumas cordas Porque tipo O sentido da construção É fazer uma coisa Do tipo Como se o trenó Estivesse voando De fato Acho que fica da hora Descer de cordas 21 cordas As slab eu já tenho né Então eu vou fazer Só as escadas agora Vou fazer 8 escadas De boa Beleza Tenho todos os materiais E vamos agora Encontrar um lugarzinho Pra fazer Pra fazer o trenó Do papai noel Beleza Vai ser aqui galera ó Primeiro eu vou fazer A plataforma Pra mim Não ter problemas nenhum aqui Acho que uma plataforma Basicamente Assim tá bom Então O que que acontece aqui Já vou iniciar Aqui a construção Do trenó Primeira coisa Nos meus cálculos Vou precisar Fazer aqui Uma plataforma Do trenó De 5 blocos 1 2 3 4 5 Blocos Certo E na extremidade A gente vai colocar Uma escada Virado pra baixo Assim Exato Uma escada Dessa forma E vamos subir Dois blocos Desse jeito E aqui nesse bloco Eu vou colocar Uma escada Desse jeitinho Aí mesmo Ok E agora Aqui vai ter Um espaçamento De dois blocos Preciso fazer slab Também aqui A corda ajuda Bastante Tô sendo auxiliado Aqui com um projeto Que eu tenho aqui galera Então eu tô vendo Aqui basicamente Que eu preciso E do que eu não preciso Entendeu Então eu preciso De slab Tem um slab Aqui comigo agora Ó Ó o maldito O maldito lobo Matou a ovelha Bem aqui ó Neste bloco Deixa eu só Colocar isso aqui Aqui é uma slab Também Aqui é uma escada E aí sim Sai isso aqui E aqui é uma slab Dessa forma Coisa linda Tá ficando bonitinho Nossa construção Tá criando forma E bem aqui Vai ser assim galera Desse jeitinho aqui Exatamente Dessa forma aqui Certo Já pegou Uma forma aqui Né O nosso treino Já dá de Ter uma certa noção Né Com a referência Aqui do meu personagem A gente tem quase Uma noção Do que tá rolando aqui Vou fazer outra base Aqui embaixo Pra ajudar eu Na minha construção Né Agora é o momento Que a gente vai trabalhar Com a slab E a escada de madeira Então começa assim Aqui vai ter uma escada Assim Exatamente Outra assim Dessa forma E aqui vai ter uma slab Aí a gente Bota escada Slab Escada Slab Se eu não me engano Não Não dessa forma Pera aí Tem que ficar uma coisa Simétrica aqui galera Beleza Dessa forma Consegui galera Caraca Que trabalho Que foi Essas escadas aqui Dá um trabalhinho E aqui eu coloco uma slab Finalmente consegui Colocar a slab E basicamente Galera Nosso treino Já tá prontinho Tá muito bonitinho Agora Nesse espaço aqui Que eu deixei Eu vou colocar Como se fosse Os presentes E vamos fazer isso Agora mesmo Primeiro Deixa eu tirar logo Todas essas pedras Aqui Eu vou utilizar Lã Pra fazer lá Aquele esquema lá Que eu tava falando Pra parecer que é presente Eu preciso De lã vermelha E lã Verde Transforma Essas duas lãs Aqui ó Vermelho Vermelho Pronto Tenho duas lãs Vermelhas Comigo Agora eu preciso Das lãs Verdes Conseguir lã É muito fácil Quando se tem Uma farm de linha Quando se tem Uma mob trap Deixa eu pegar Aqui linha Ó Muita linha Beleza Tenho aqui Duas lãs E agora Tenho Ah Só dá pra fazer Essa lã Só dá pra fazer Esse tipo de lã Esse verde aqui Um tanto quanto Claro Eu vou precisar De trap door Seis trap door Ok Preciso de mais Um tingimento verde Galera Que eu vou utilizar Os balões Pra ficar uma coisinha Muito mais Caprichada Tem mais aqui Ó Tem muita Ah Como é que faz O balão Muito simples Dois slime Se eu não me engano Assim galera Beleza Tenho aqui um balão Eu tenho dois balões Pinto esse aqui De vermelho Pinto outro De verde Lembra muito Natal Vermelho Verde E branco São cores Que remete O natal Né galera Caraca Esse olho Sai lá Do inferno Pra vir me atrapalhar Ok Tudo na mão Vamos lá Finalizar O nosso Trenó Aqui Só que eu fiz Um negócio aqui Muito burro Beleza Aqui eu vou Colocar Trap door Ah galera Acabei de lembrar Vou precisar De mais lã Vermelha Sem problema Pego já já Assim Vou colocar Assim Esse verde Aqui Bem Preciso de mais Lã vermelha Agora sim Peguei aqui Beleza Temos aqui Os presentes As lãs Simbolizando os presentes Essas cercas Pra mim Colocar aqui Seu apoio Dos balões Um aqui E o outro Aqui Dessa forma E aqui Vai ficar Eu galera Bonitinho E bem aqui Eu vou colocar O Maicon Não sei se ele vai Conseguir vir pra cá Vamos ver se o Maicon Vai me seguir Pra gente fazer Aqui uma cena Épica Aqui E vamos finalizar Esse episódio Especial de Natal Quando eu finalizar O vídeo Eu vou Caçar uma maneira Melhor de colocar Essa corda Beleza galera Vamos ver se o Maicon Me segue pra cá Seguiu cara Era isso que eu queria mesmo Olha só Ó galera Olha a cena épica Deixa eu ver se ele vem Mais um pouquinho Aqui Garoto Certo Quebra aqui Tira aqui E beleza galera Olha só velho Olha a cena Isso é especial de Natal Galera Tá aqui Fizemos o nosso Trenó Pra esse vídeo Especial de Natal Caraca Deu um trabalho Fazer isso No modo sobrevivência É chato É chatinho Mas tá aí Tudo pelo episódio Espero que você Tenha gostado Dessa ideia Vale ressaltar Que essa ideia Não é minha Eu vou tentar Colocar os créditos Aí Do cara Que fez Esse treino Eu peguei Copiei aqui Que eu achei Muito interessante Ficou bonitinho Temos ali o Maicon Como se fosse A nossa reina E a gente Tá pronto Pra entregar Os presentes Pra vocês Beleza Gente Muito obrigado A todo mundo Que assistiu O episódio Até aqui Deixa seu like Porque embora Tenha sido um episódio Entre aspas Bestinho É de coração É de coração É um especial De Natal E deu um pouco De trabalho Bater cabeça Aqui De como fazer Esse negócio Aqui Porque É muito difícil Fazendo sobrevivência Você tem que ficar Botando bloco Pra se apoiar E tal Mais uma vez Um Feliz Natal Pra vocês Que Deus abençoe Todos vocês Meus inscritos E ano que vem Que saia mais vídeos Infelizmente Esse ano A gente não teve Uma frequência Muito boa De vídeos Falou E tchau tchau Galera Feliz Natal E tchau